Da minha infância, eu comecei a trabalhar como pastor de passarinho, de arroz, depois como pastor de caprinho, depois foi pastor de gado. Então em novembro de 1972, voltei para Maputo. É o tempo que eu já comecei a vir aqui em Maputo, trabalhar em casa dele. Então era em casa do patrão de Mupilhoy, eu estava trabalhando em casa dele, como servente também, em 1972. Em 1976, então começou o presidente, era o ministro, o presidente Ghebusa, vou dizer assim, quando mandou 24 horas. É o tempo que meus patrões foram assim, bora. Então, aí tinha um pouco de dinheiro que tinha no banco, mas não era muito. Então, deixei de trabalhar. Ficou em casa oito meses, a servir daquele dinheiro que teve no banco, sem trabalhar, ficar lá em casa. Então, o meu sobrinho, Marcinha, é que me chamou para a Cine África, ele aprendeu a Arrumação. Cheguei lá, aprendeu a Arrumação, não era trabalhar, era só ir aprender, não recebia nada. Então, chega a altura, digo, ah, então pronto, vai trabalhar como part-time. Comecei a trabalhar part-time, chegou a altura, digo, ah, já chega, você pode ser demitido. Em 1976, não era o dinheiro que a gente recebia, não era mil, mil, quem é mil, mil é? Esse dinheiro de agora, antigo, também é um problema. Não sei, era mil e quinhentos, não sei quantos a gente recebia, por um dia apareceram 15.000 de casa. Não havia dinheiro naquele banco. Chegou a altura, em 1916, 1936, então é ali que a gente começou a receber um pouco de dinheiro, porque já recebia quatro mil por mês. primeiro, foi armador e porteiro. Se faltar a pessoa lá, estou na porta, quando não há problema, estou lá dentro. Porque tem que estudar, assar e as cadeiras muito, tá vendo? Enquanto tem muita gente naquela altura, enchia aquela cinema, fazia dinheiro naquela cinema. Trazendo de 40 pessoas, esse era até outro IP. E era muita gente que entrava aí naquela cinema. Então, no fim do mês, vinhamos aqui a receber. Até acabarei... quantos meses? Parece que foi... Foi cinco ou seis meses a receber. Depois começou para dar a indemnização. Deram a nossa indemnização. Ficamos em casa. Começou uma coisa, o senhor Davi e Davi, de Companhia Canto e Dança. É que chamou nós, como conhecia desde muito. Havia espetáculo aí, não sei o quê. Então, eles já gostavam de nós. Eles já vinham a conhecer-nos sempre. Então, Dona Lina, Eduardo, eu e Aurélia, começamos já lá a trabalhar. Na essa hora, que a gente saiu do Instituto. E agora estou lá ainda. Eu estou como guarda lá.